Olá, meu nome é Eduardo Lapa, sou editor-chefe do site Cardiopedos. A gente vai fazer uma série de vídeos curtos sobre as cardiomiopatias, quais são os diferentes tipos, algumas dicas clínicas para eu saber reconhecer tanto pelo exame clínico quanto por exames complementares, como a eletro e a cardiograma. Então, para começar, a gente vai destacar qual é a definição das cardiomiopatias. E são basicamente o que? As doenças onde o acometimento primário se dá no miocárdio. Certo? Bem, isso parece bastante óbvio, né? Mas isso tem uma relevância prática. Por exemplo, se a gente for ver aqui, isso aqui é um exemplo do coração normal, certo? Paredes com espessura normal, etc. Digamos que esse paciente aqui seja hipertenso de longa data, mal controlado, pressão sistólica de 190 a 200. O que vai acontecer é que depois de alguns anos, pela sobrecarga de pressão, essas paredes aqui do ventrículo esquerdo vão se hipertrofiar, certo? Nem por isso a gente vai dizer que isso daqui é uma cardiomiopatia hipertrófica. Por quê? Porque o problema primário aqui do paciente é a pressão não controlada. Não é um problema no miocárdio. Mesma coisa, se esse paciente aqui tivesse uma estenose aórtica grave, também pelo aumento da pós-carga, a gente ia observar uma hipertrofia concêntrica aqui do ventrículo esquerdo com o passar do tempo. E nem por isso a gente denominaria essa cardiopatia do paciente de cardiomiopatia valvá aórtica. Enfim, isso seria uma denominação errada. Da mesma forma, se o paciente está aqui com o coração normal, de repente ele fecha a artéria descendente anterior e faz um infarto anterior extenso, provavelmente com o tempo vai acontecer isso. O ventrículo vai remodelar e vai ficar dilatado. Então, nem por isso eu vou chamar esse paciente de portador de uma cardiomiopatia isquêmica. O problema dele está na coronária, não está no miocárdio. Então, a gente vê que esses termos que várias vezes a gente vê o pessoal usando, cardiomiopatia hipertrófica por hipertensão, cardiomiopatia isquêmica, são termos que não são acurados do ponto de vista semântico. E quais são as classificações das cardiomiopatias? A classificação clássica, essa que a gente mostra aqui para vocês, que divide as cardiomiopatias em três tipos principais. A cardiomiopatia dilatada, que é o tipo mais comum, como a gente vai comentar nas próximas aulas. A cardiomiopatia hipertrófica, que logo de cara a gente pensa logo em morte súbita de atleta, jogadores profissionais, aquele contexto todo que a gente está acostumado. E as cardiomiopatias restritivas, que os dois exemplos mais clássicos seriam, aqui no Brasil, ainda a miocardifibrose, que felizmente a gente não vê tanto hoje em dia como via no passado. E atualmente a cardiomiopatia restritiva mais comum, na verdade, é a amiloidose. Então, nos próximos vídeos, a gente vai discutir, de forma rápida, exemplos práticos de casos clínicos de cada uma dessas cardiomiopatias, mostrando exemplos de imagem de eco, de eletro, e comentando aspectos práticos para o cardiologista clínico, para o clínico geral. Até lá! Tchau! Tchau!